Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Cata, tá? E hoje eu vou passar pra vocês esse barradinho aqui, olha, tá? Ele é feito em carreira única, bem fácil pra fazer, tá? Então, no início do vídeo eu vou passar os dados da linha e da agulha. Tá bom? Então, vamos ao nosso trabalho. Oi, pessoal! Então, o nosso barradinho de hoje vai ser esse aqui, olha. Feito em carreira única, tá? Super fácil de fazer. Ele é feito separado do tecido e depois costurado. Você pode costurar a máquina ou a mão, tá? Então, esse aqui eu fiz com o fio com a textura 151, tá? Ele é mais fino. Então, esse aqui eu usei a agulha 1,25, tá? Agora, com vocês, eu vou fazer com a textura um pouquinho mais grossa, tá? É a 295, tá? Com esse aqui. Aí, eu vou usar a agulha 1,75, tá? Tá? Então, vamos iniciar o nosso trabalho. Tá? Então, eu vou iniciar fazendo... Eu vou precisar de 27 correntinhas, tá? Só que aqui eu fiz 30 correntinhas, porque fica ruim aqui de segurar aqui pra fazer o último pontinho, tá? Então, eu fiz 30 correntinhas, depois a gente desmancha o que sobrar, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui do ladinho, pra não incomodar a gente aqui. Tá? Então, minhas 30 correntinhas estão prontas. Então, eu vou pegar uma laçada, vou na quarta correntinha... E vou fazer um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. E mais um ponto alto na próxima correntinha, tá? Então, eu tenho que ficar aqui com um bloquinho de quatro pontos altos. Aí, eu vou fazer agora seis espacinhos aqui, tá? Faço duas correntinhas, pego uma laçada, pulo duas correntinhas de base... Na terceira, eu faço um ponto alto. Faço mais duas correntinhas, pego uma laçada, pulo duas correntinhas de base... Na terceira, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base... Na terceira, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas... Na terceira, eu faço um ponto alto... E vou fazer assim por seis vezes, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco... Mais uma vez. Tá? Seis espacinhos. Agora, eu tenho que fazer mais um bloquinho com quatro pontos altos. Então, eu já tenho um... Vou na próxima correntinha e faço mais um... Na próxima, mais um... E na próxima, mais um. Ó, que sobraram daí as três correntinhas, tá? Depois, a gente pega uma agulha mais fina... E desmancha ela. Deixa eu fazer isso já, que daí... Já fica pronto aqui, tá? Então, eu pego uma agulha mais fininha... É só puxar aqui, ó. Puxar aqui ao contrário, né? Aí, eu consigo desmanchar bem tranquilo. Tá? E ajusto aqui. Tá? Porque se não fica ruim a gente ficar segurando aqui... Pra fazer o ponto alto. Tá? Então, agora, nós vamos começar a aumentar aqui essa parte. Então, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho. Vou na penúltima correntinha e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. E faço um ponto alto sobre o primeiro ponto alto aqui da carreira anterior. Tá? Aí, eu faço duas correntinhas. Pego uma laçada, pulo este bloquinho. Vou no último ponto alto e faço um ponto alto. Dentro do espacinho, eu faço dois pontos altos. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. Faço duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Então, agora, eu vou repetir aqui esses espacinhos até chegar lá na minha barrinha. Sempre fazendo duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Então, eu cheguei aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto aqui pra ficar essa barrinha aqui. Ó, o último, eu tenho que pegar aqui na terceira correntinha. Aí, eu subo três correntinhas, viro o meu trabalho e volto fazendo aqui os quatro pontos altos da minha barrinha. E duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, quando eu tiver faltando um espacinho aqui, tá? Eu vou preencher ele com dois pontos altos. E mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Aí, duas correntinhas, pego uma laçada, vou nesse último ponto alto aqui deste bloquinho... E faço um ponto alto. Continuando aqui, então, eu cheguei nesse espacinho do meio, eu vou fazer dois pontos altos dentro dele. Mais um ponto alto no próximo ponto alto. Ó, cheguei no último, eu faço duas correntinhas e vou fazer um ponto alto lá na terceira correntinha. Tá? Agora, nós temos que aumentar mais um quadradinho aqui. Então, eu tenho que fazer mais três pontos altos no mesmo espacinho que eu fiz esse último, tá? Um, dois, e três. E fiquei com quatro pontos altos aqui, tá? Agora, pra aumentar a próxima carreira, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, e cinco. E vou virar meu trabalho. E vou fazer um ponto alto na penúltima correntinha. E um ponto alto na última correntinha. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. E duas correntinhas. Pulo este bloquinho, vou no último ponto alto dele e faço um ponto alto. Vou no meio do espacinho e faço dois pontos altos e mais um ponto alto no próximo ponto alto. Tá? Sempre temos que ficar aqui com quatro pontos altos nesses bloquinhos fechados. Faço duas correntinhas. Um ponto alto neste último ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no próximo ponto alto. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. E vou aumentar aqui mais um bloquinho de quatro pontos altos. Então, vou aqui no meio e faço dois pontos altos dentro. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. E completo com os quadradinhos vazios. Faço duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. E vou fazer o meu bloquinho aqui com quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Tá bom? Então, vou fazer a próxima carreira. Subo as três correntinhas. Viro o meu trabalho. E faço o meu bloquinho aqui de quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Ó, e vou aumentar um quadradinho cheio aqui. Tá? Esse daqui vai ser o nosso último aumento. Na próxima carreira, a gente já vai começar as diminuições aqui. Tá? Tá? Então, aqui eu fiz quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esse bloquinho. Vou no último ponto alto. E faço um ponto alto. Dentro do espacinho, eu faço dois pontos altos. E no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto sobre o último, sobre o próximo ponto alto. E duas correntinhas. E vou fazer o último aumento aqui. Tá? Vou ali na terceira correntinha. E vou fazer quatro pontos altos no mesmo lugar. Dois. Três. E quatro. Então, deixa eu mostrar pra vocês como está ficando. Tá? Então, aqui quando a gente tiver um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Tá? É hora da gente voltar aqui a diminuir, começar a diminuição aqui. Tá bom? Então, agora, na próxima carreira, eu vou fazer pontos baixíssimos até eu chegar no primeiro quadradinho. Então, é só introduzir a agulha nos pontos altos e puxar o fiozinho. Subo três correntinhas, faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas. Duas, dois pontos altos, aliás. E um ponto alto no próximo ponto alto. Nossa, gente, já tô me embananando toda aqui. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no próximo ponto alto. Tá? Ah, então, eu cheguei aqui no meu último bloquinho fechado da carreira anterior. Eu vou fazer a diminuição aqui. Então, duas correntinhas e faço um ponto alto no último ponto alto deste bloquinho. E vou fazer espacinhos vazados aqui agora. Até chegar lá no final. Faço duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e vou repetir este bloquinho de pontos altos aqui que faz parte da minha barrinha aqui. Aqui que eu vou costurar no meu tecido. Então, eu fiz aqui quatro pontos altos. Então, continuando aqui, eu vou subir três correntinhas. Viro o meu trabalho, repito os próximos pontos altos, tá? Fico aqui com os quatro pontos altos. Faço as duas correntinhas e vou fazendo espacinhos até chegar no primeiro bloquinho lá. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Ó, cheguei aqui, é só pular esse bloquinho que eu vou fazendo a diminuição. Duas correntinhas, pulo esse bloquinho e faço um ponto alto. Dentro do espacinho, eu faço dois pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto alto. E duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. Gente, tô fazendo bem devagar, né? Porque tem pessoas que tá reclamando que eu faço muito rápido, tá? Então, tô tentando fazer o mais devagar que eu posso aqui. Tá? Pra não ficar nenhuma dúvida. Então, continuo aqui, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Dentro do espacinho, eu faço dois pontos altos. E mais um ponto alto no próximo ponto alto, tá? E deixo aqui sem fazer daí, pra diminuir mais um quadradinho. Viro o meu trabalho e vou caminhar até esse próximo espacinho aqui, tá? É só introduzir a agulha no ponto alto e puxar. Introduz e puxa o fiozinho. Tá? Esse ponto baixíssimo. Aí, eu subo as três correntinhas. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. Mais um ponto alto no próximo ponto alto. Olha como que já tá diminuindo aqui. Aí, eu faço duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e vou fazer espacinhos vazados até chegar lá na minha barrinha. Então, duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. E vou repetir o bloquinho. Com quatro pontos altos. Então, vamos continuar aqui. Subo as três correntinhas. Viro o meu trabalho. Repito este bloquinho aqui da barrinha. fazendo quatro pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou fazer os espacinhos vazados aqui. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. espacinho. Vou fazer, então, os dois pontos altos dentro dele. E mais um ponto alto no próximo ponto alto, tá? Terminamos aqui um motivo, tá? Agora, vamos iniciar o próximo. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Ficou um quadradinho aqui. Então, agora a gente vai iniciar o próximo, vou fazer mais um junto com vocês, tá? Pra não ficar dúvida nenhuma, tá? Acho que a maior dúvida é esses aumentos aqui, né? Que é mais complicadinho. Mas não tem erro, não. Depois que você pegar o jeito, você vai ver como é fácil, tá? Então, no primeiro aqui, eu faço cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, viro meu trabalho, vou na penúltima correntinha e faço um ponto alto, vou na última correntinha e faço um ponto alto, e no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Aí, faço duas correntinhas, pulo este bloquinho, vou no último ponto alto e faço um ponto alto. dentro do espacinho, faço dois pontos altos e um ponto alto no próximo ponto alto, tá? Então, aqui eu já comecei os aumentos, tá? Vou aumentar um bloquinho de cada lado. Aí, é só fazer os vazadinhos aqui. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e vou repetir o meu bloquinho aqui. Fazendo os quatro pontos altos da barrinha. E subo as três correntinhas, viro o trabalho, repito aqui a minha barrinha. Faço os quatro pontos altos. Duas correntinhas e vou fazer os espacinhos vazados até chegar lá no último espacinho. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, 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 um ponto alto nesse último ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e vamos aumentar aqui agora. Aqui, aí, eu faço os quatro pontos altos neste mesmo lugar, tá? Todos eles juntos. Dois, três e quatro. Tá? Aí que eu vou fazer as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho. Faço um ponto alto na penúltima correntinha. Um ponto alto na última. E um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. E vou aumentar aqui um quadradinho. Então, eu faço dois pontos altos. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. Tá? E vou fazer os... Os espacinhos vazados aqui agora. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. E termino fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto aqui da barrinha. Olha como que tá ficando. Um ponto alto no próximo ponto alto. Então, continuando aqui. Eu subo as duas correntinhas. Duas, não. Três correntinhas. Viro o meu trabalho. Repito a minha barrinha aqui com quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Vou aumentar mais um aqui, ó. Então, dentro desse espacinho eu faço os dois pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no próximo ponto alto. E duas correntinhas. E um ponto alto no último ponto alto. E dois pontos altos dentro do espacinho. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. Tá? Então, tenho que aumentar mais um quadradinho aqui. Desse lado. Então, duas correntinhas. E vou fazer cinco. Cinco não. Vou fazer quatro pontos altos dentro do mesmo espacinho aqui, olha. Todos os quatro juntos. Dois. Três. E quatro. Tá? E vou virar meu trabalho. Então, agora está na hora de fazer a diminuição. Que eu já tenho aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, tá? Então, vou caminhar até o próximo espacinho com ponto baixíssimo. Tá? Introduzo a agulha nos pontos altos e puxo aqui. Tá? Cheguei no último ponto alto. Eu subo as três correntinhas. Faço mais dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no próximo ponto alto. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. E vou fazer o meu bloquinho fechado aqui. Tá? E duas correntinhas. Ó. Como eu estou diminuindo, já vou fazer o último aqui. Então, um ponto alto. Dois dentro do espacinho. Mais um no próximo ponto alto. Tá? Agora, é só completar com os espacinhos vazados. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Então, agora eu faço os quatro pontos altos aqui da minha barrinha. Subo as três correntinhas. Viro o meu trabalho. Repito a minha barrinha aqui de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. E vou diminuir mais um quadradinho aqui. Então, duas correntinhas. E mais um ponto alto no último ponto alto. Tá? Agora sim, eu faço os dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no próximo ponto alto. Dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no último ponto alto. Olha, eu vou fazer meu último bloquinho aqui pra diminuir mais um ali. Então, dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto sobre o ponto alto. Viro o meu trabalho. Vou caminhar até o próximo espacinho. Então, só introduzo a agulha e puxo o fiozinho. Até chegar no último ponto alto deste bloquinho. Subo três correntinhas. Fecho aqui com dois pontos altos. E mais um no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto. Fecho mais um quadradinho aqui. Fazendo dois pontos altos dentro dele. E mais um no próximo ponto alto. Tá? Então, agora é só fazer os espacinhos vazados até chegar lá no final da minha carreira. Duas correntinhas e um ponto alto. Terminei aqui. Subo as três correntinhas. Viro o meu trabalho, repito os quatro pontos altos aqui do início. Tá? Agora, eu faço os espacinhos vazados. Ah, agora vai ser a última carreira deste motivo aqui. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Até chegar lá no espacinho cheio. Cheguei aqui. Faço as duas correntinhas, olha. E vou fazer este último espacinho fechado. Então, um ponto alto no último ponto alto. Dois no meio. E mais um no próximo ponto alto. Então, aqui eu terminei mais este motivo aqui. Tá? Então, agora, pessoal, é só repetir a partir daqui, né? Então, ficou super fácil. Então, deixa eu medir aqui. Pra vocês terem uma ideia. Do tamanho que ficou, da largura que ficou aqui, esse barradinho. Tá? Deixa eu ver aqui. Esse que eu fiz com a linha fina... Então, ele ficou com sete centímetros, tá? Dei isso aqui. Sete. E esse aqui... Ficou um pouquinho maior. Ficou com 11 centímetros, tá? Olha, é uma diferença bem boa. Tá? Ele fica bem mais largo. E se você quiser aumentar também, fazer ele mais largo, você pode aumentar nessa parte aqui, ó. Tá? Ou então, aumentar o tamanho aqui... Desses fechadinhos aqui, tá? Mas aqui fica mais fácil, daí, pra você fazer o aumento. Tá bom? Aí, é só você medir no tamanho do seu tecido, né? E fazer ele do tamanho do tecido. Só que você tem que terminar com o motivo inteiro aqui. Tá bom? Então, se ele sobrar um pouquinho do pano, não tem problema. Você, na hora de costurar, você vai dando uma encolhidinha nele assim, pra colocar os alfinetinhos, tá? E se faltar um pouquinho, você dá uma esticadinha, que também vai dar certinho, tá bom? Então, é bom fazer esses barradinhos separados do tecido, porque na hora de pregar, você pode fazer isso. Tá bom? Então, pessoal, se você não é inscrito no meu canal ainda, pode se inscrever pra não perder as novidades, tá? Se gostou, pode deixar um joinha e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos!